Olá pessoal, vou fazer um videozinho aqui rapidinho, a gente está meio ausente aí na rede aí, todo mundo sabe a pandemia está fazendo todo mundo ficar meio parado, a gente está trabalhando, porém como a gente está trabalhando com horário reduzido, fica um pouco curto o tempo para poder fazer vídeo, essas coisas, tá? Mas aqui é uma Renault Captor PCD 2020 e a central é uma S300+, Android 8.1, Octa-Core, TV Full HD, 2GB de RAM, 16GB de memória interna, central 100% plug and play, não corta fio, não faz nenhuma adaptação no carro, mantém os comandos de som no volante, tudo funcionando normalmente, tá? Aqui é uma tela Full Touch de 8 polegadas, portanto ela não tem o leitor de DVD e você vai reproduzir arquivos de vídeo através do pendrive, tá? Então você vai colocar o pendrive lá dentro do porta-luva, que a gente deixa as saídas lá e você vai reproduzir arquivos de áudio e vídeo normalmente, sem nenhum tipo de bloqueio, nada nesse sentido, tá? Central 100% plug and play, garantia do carro permanece intacta, tá? A central tem navegador GPS offline, reprodutor de música, aqui a gente tem rádio MFM, Bluetooth, é onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone, E se você tiver arquivos de áudio no celular, seja músicas gravadas na própria memória do celular ou algum aplicativo de música, Digit, Spotify, você consegue reproduzir ele normalmente via Bluetooth, tá? Baixa a agenda de telefone, tudo normal, tá ok? Aqui nós temos o cardápio de webs, ela tem já alguns atalhos aqui, atalhos pro Wi-Fi, que você vai conectar o seu celular na rede, pra configurações, pro brilho de tela, que você consegue tirar um pouco, tá? Então você consegue tirar esse brilho, às vezes tá à noite numa estrada, alguma coisa, a claridade tá incomodando, você vem aqui e tira o brilho. Se você quiser dar o blackout na tela, você também dá, normalmente, tá? Você dá um toque, a tela volta. Isso é bom pra quando você tá viajando, alguma coisa, ou à noite, como fica escuro, o brilho da tela, às vezes, pode acabar incomodando, tá? Aqui é o cardápio de webs, pegar um pouco de lado aqui pro brilho da tela não ofuscar. Então você tem vários aplicativos aqui, Netflix, Google Maps, navegador GPS offline, a Play Store. Lembrando, comprou uma central Android, a primeira coisa que você faz, configura a sua Play Store. Entrou aqui, configurou a Play Store, ela automaticamente vai permitir que você atualize os aplicativos já existentes na central e baixe novos aplicativos, tá? Essa central, ela também possui o espelhamento, que é o Easy Connect, tá? Então você consegue conectar celular, seja ele Android ou iPhone. Lembrando, alguns celulares Android não fazem a conexão, Motorola, Asus, porque eles vêm bloqueados de fábrica, tá? E o iOS, ela espelha normalmente, porém, há certas atualizações do iOS que ele para de espelhar, você tem que esperar a Apple fazer uma nova atualização pra poder voltar a espelhar. Mas, o que eu sempre falo, o espelhamento era bom quando a central era o Windows, aqui a gente tá falando de uma central Android. Então todos os aplicativos que você queria espelhar, você vai fazer ele via... direto na tela da central. Então você entra aqui nos aplicativos, você já tem aqui o Waze, o YouTube, o Spotify, você pode baixar a Telecine Play, Premier Futebol Clube, Combate, enfim. Ou o aplicativo que você quiser, você consegue baixar tudo direto na tela da central, tá bom? A TV aqui é uma TV Full HD. Deixa eu entrar a TV aqui, mostrar pra vocês. Já é um... aqui na S300+, pessoal, não tem opção de TV normal ou Full HD. Aqui é só com TV Full HD, tá? Ó, o comando de volante tá funcionando, tá? A TV já é integrada no próprio equipamento. Dois anos de garantia, pode comprar em até 12 vezes sem juros, ou à vista com desconto. Tá ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco, nosso WhatsApp é 011-947-009562. Se quiser ver pessoalmente a nossa loja, descobrir... Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco do brilho da tela aqui, que o brilho da tela tá ofuscando o... Um pouco o vídeo. Deixa eu ver aqui, vamos ver se ele tira no brilho da TV também. É, melhor. Tá? Então, se você quiser vir pessoalmente a nossa loja, Rua Zanzibar 88, na Casa Verde. Não temos vínculo com nenhuma outra loja de São Paulo, nem de fora de São Paulo, tá ok? A garantia de dois anos é nos nossos produtos quando é comprado diretamente conosco. Tá ok? E aí qualquer dúvida é só entrar em contato pessoal. Beleza? Temos Creta, a gente tem bastante Creta em estoque, tem bastante Renegade, Civic, Fit, City... Tem bastante coisa aí. Corolla 2020, enfim... Entrem em contato aí que a gente tem à disposição pra vocês aí. Tá bom? Mais uma vez agradeço aí. Logo, logo a gente volta com mais atividades no canal aí, porque... Vamos ver se acaba logo essa pandemia aí, pra gente poder fazer uns vídeos mais elaborados pra vocês. Tá bom? Valeu, obrigado. Obrigado.